. . . . . Parabéns, uma grande vitória. Como você está se sentindo agora? Estou muito feliz. A realização de mais uma conquista, poder ganhar nessa categoria do 5-7. E eu só tenho a agradecer ao meu mestre, à minha equipe, à minha esposa, à minha família, que sempre estiveram junto comigo. Sem eles, nada disso seria possível. E agora vamos buscar novos horizontes, né? Eu me sinto muito bem. É um ganho mais, um ganho em outra divisão. E eu tenho que agradecer ao meu mestre, a minha equipe, a minha esposa. E vamos para a próxima. Você falou sobre, possivelmente, mudar a categoria, ficar flutuando, né? Mas como é que você se sentiu? Você acha que essa é a sua categoria? Até agora eu me senti muito bem nessa categoria, né? Eu acho que é uma possibilidade, né? Se manter mais à frente, né? Até porque a idade vai chegando, né? Vai ficando cada vez mais difícil perder peso. E eu tenho essa consciência. Então, pode ser que mais no futuro seja assim uma categoria. E quem sabe se o UFC me oferecer lutar no meia meia, no meia um de novo. Eu estou aqui para o que precisar. Eu estou pronta para lutar. É claro que tinha uma grande diferença de altura hoje à noite, mas você sabia que aquele golpe no corpo ia funcionar? É, na verdade, aquele golpe no corpo, o mestre, dentro do vestiário, falou comigo, falou assim, Olha, filha, sim, foi de uma hora para outra. Hoje mesmo, a gente assistindo as lutas da Tio Cage, ele mudou a estratégia toda e falou, Olha, vamos acertar o corpo, porque no corpo ela vai sentir, ela perdeu muito peso, está desgastada. Eu já fui lutador, sei como que é. Então, acerta a linha de cintura, acerta o corpo, que vai nocautear. E acabou funcionando. O mestre, ele fala, dá certo. É algo que o mestre Paraná disse hoje. Estamos assistindo muitas das lutas. Ele disse que ele foi um lutador, ele sabe o que é. Ele viu o corte de peso, e ele disse, truste o corte de peso, faça. E ele foi certo. A última coisa para mim. Eu sei que você é uma pessoa respeitosa, não o tipo de chamar, mas você acha que você é o melhor para o Shevchenko? Você acha que sua poder pode ser algo que ninguém tem, e talvez esse é o segredo para ela? Claro que você é uma pessoa respeitosa, você não costuma desafiar muito, mas você acha que você é a adversária certa com sua força para derrotar a Shevchenko? Olha, eu acredito que nessa categoria eu possa fazer uma diferença aí. Eu acho que posso até fazer um pouco de frente para a Valentina, né? E é uma vontade que eu sempre quis, né? Não só aqui dentro da organização, mas fora da organização também. Era para a gente já ter lutado. E isso aí ficou marcado em mim, então espero que eu tenha essa oportunidade de lutar contra a Valentina. E com certeza eu acho que eu vou fazer uma grande diferença. Acho que nessa categoria eu vou dar muito show ainda. Sim, eu acho que eu posso fazer uma diferença nessa divisão. Eu acho que eu posso fazer uma luta contra a Valentina. É algo que já deveria ter acontecido em outras organizações. Então, eu acho que eu vou fazer uma diferença e fazer shows nessa divisão. Com tudo que está rolando, muita luta caindo e tudo mais, você está disposta a ficar preparada para entrar caso a Jennifer Maia ou a Valentina se machuquem? Com certeza, né? Eu estou pronta para lutar a hora que precisarem de mim, né? Se acaso isso acontecer, eu vou estar preparada não só para essa categoria, mas sim para 61, para 66. O que me deram de possibilidade, eu vou estar lutando. Porque fazia muito tempo que eu não sentia essa alegria de estar lutando, de sentir esse vigor, essa vontade. E hoje, eu me recuperei, me reinventei de novo, e agora eu estou pronta para o que precisar. Com certeza, eu vou ficar pronto. Se isso acontecer, eu vou estar lá, se necessário. E em qualquer outra divisão, 135, 145, eu vou estar pronto. Eu não senti tão feliz e não tive essa alegria para lutar. Eu senti muito bem hoje. Eu acredito que você recebeu um dos bônus hoje, então, parabéns por isso. O que você vai fazer com um extra de 50 mil dólares? Você recebeu um bônus, parabéns. O que você vai fazer com mais de 50 mil dólares? É, já estou numa crescente muito boa aí de bônus, viu? Acho que agora o objetivo que eu sempre busquei na minha vida, que era poder comprar uma casa para minha mãe, eu vou conseguir realizar. E essa semana, eu acho que já estou indo para lá, para o Paraná, para visitar minha mãe. E eu acho que é sempre bom vencer, ganhar o bônus é maravilhoso, né? Então, acho que estou cada vez mais mostrando o meu potencial e tudo que eu posso fazer de bom dentro da organização. Sim, infelizmente, estou em um bom bônus de ganho. E um dos meus objetivos sempre foi comprar minha mãe uma casa. Então, talvez, na próxima semana, eu vou ir para o meu estado de Paraná e olhar para isso. Mas, sabe, é sempre bom ganhar um bônus e, ainda melhor, ganhar um bônus. Jéssica, aqui. Você mencionou que a estratégia de atacar o corpo foi decidida no vestiário. Qual era a estratégia anterior? A estratégia anterior, na verdade, era trocar, achar distância, trocar e agarrar e botar a luta para o chão. E aí, o mestre, hoje mesmo, assistindo no quarto, assistindo as lutas, ele... Jéssica, dá uma olhada nas lutas da K2K, que eu ainda não tinha olhado, tinha visto só alguns highlights, mas, sempre na semana da luta, eles acabam colocando na internet a luta completa. E aí, eu fui lá assistir e ele falou, cara, dá para a gente trocar com ela, vamos trocar com ela e acerta a linha do corpo que ela vai sentir e a luta vai acabar ali. E foi dito e feito, os chutes entraram, as quedas entraram. Então, tudo que eu treinei durante todo esse camp, junto com o Daniel, a PRVT Girls, funcionou. E, na hora que a gente chegou dentro do vestiário, o mestre disse, filha, não esquece, acerta o corpo, acerta o corpo que vai acabar ali. E foi dito e feito. Na hora que pegou na costela ali, pegou na boca do estômago, eu só escutei ela gritando, ai, eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Acabou a luta. Aí, o mestre, não acabou não, vai para cima. Aí, eu fui com a doida. E aí, deu certo e acabou a luta ali. A pergunta foi sobre a estratégia anterior, antes de ir para o corpo. E a Jessica diz que a estratégia era realmente para acertar a distância, ela pegar e levar ela. Mas, quando o mestre Paraná viu isso, eu não assisti muitas dessas lutas. Eu só vi um monte de highlight, mas eu vi que isso poderia funcionar. E, infelizmente, nós conseguimos fazer muito o que fizemos no gym. E, quando eu acertei com esse primeiro shot de corpo, eu vi ela reagirá-lo, mas eu não sabia o que aconteceu. Mas o mestre Paraná disse, continue indo, continue indo. E eu consegui conseguir a finalidade. Eu ia até me ensinar isso, né? Quando você acertou e ela deu um grito ali, você deu uma parada. E aí, você ouviu o mestre falando alguma coisa. O que passou pela sua cabeça? Você já chegou chutando, já chegou na voadora. Foi. Nossa, eu entrei em desespero. Eu olhei e falei assim, acabou? Não acabou? O que aconteceu? Porque, na hora que eu acertei o soco na linha de cintura, ela tinha me dado uma cotovelada. Então, ela me deu a cotovelada de um lado e eu dei o look do outro. E eu não tinha percebido que eu tinha acertado ela ali na linha de cintura. E, quando eu vi ela gritando ai e saindo, eu falei, uai, mas eu acertei. Aí, logo em seguida, eu já escutei o mestre gritando, vai para dentro, vai para dentro. E aí, eu falei, cara, não acabou ainda não. E aí, fui. E aí, deu certo. Aí, na hora que eu dei a joelhada trocada, ela meio que se abaixou. E ainda, eu consegui colocar mais um com a direita. E ela deitou mesmo de vez e ali foi o fim. A pergunta foi, quando você acertei aquele shot de corpo, você meio que parou. E parece que a luta tinha acabado. E a Jessica disse, sim, ela tinha tirado um ombro. E a Jessica entrou com o ombro de corpo. E ela não achou que ele acertei. Mas, uma vez que ela percebeu que o mestre me disse a seguir em frente. E ela viu que, você sabe, ela me amou e que ela tinha que continuar. E é assim que ela terminou a luta. Caso você não receba o title shot para lutar com a vencedora entre a Valentina e a Jennifer, o que você pretende fazer? Fazer mais alguma luta no 5-7? Voltar para o Palha? Acredito que, se o UFC me oferecer mais uma luta no 5-7, eu aceito. Acho que, nessa categoria, tem alguns meninos aí subindo. E acredito que, mesmo que o UFC não me dê a oportunidade de lutar pelo cinturão agora, isso vai acontecer. Uma hora vai acontecer. Porque essa categoria, ela precisa mais de movimento. E eu acho que eu estou entrando para fazer isso. Para dar esse movimento que precisa. E eu acho que a gente vai ter muita história ainda pela frente. Tem umas meninas muito duras aí pela frente. Então, acredito que até a luta da Valentina contra a Jennifer, eu acabe fazendo mais uma no 5-7. O UFC queira me segurar um pouco aqui para poder fazer essa luta contra a Valentina. Seria bem interessante. A questão foi, se você não tiver o title shot imediato, o que é o seu plano? Você está ficando no 1-25? E a Jessica disse, você sabe, nós lutarmos em algum lugar. Talvez, com essa luta com a Jennifer Maia e a Valentina, a UFC vai querer me fazer outra luta. Mas, sabe, eu acho que eu preciso... Eu sou a pessoa para fazer o movimento nessa divisão. É exatamente o que essa divisão precisa. Precisa ser um pouco. Cair na guarda dela foi algo que você não queria, que você queria evitar, mas acabou acontecendo. Em algum momento, você ficou preocupada, sentiu alguma pressão e achou que ela podia te finalizar? Até antes da luta acontecer, eu tinha essa preocupação. Mas, depois, na hora da luta ali, que eu ergui ela com muita facilidade, que ela tentou finalizar ali, mas não conseguiu pegar, eu falei, cara, não está difícil essa luta, está fácil, eu só tenho que usar a estratégia certa, defender as posições aqui e vai funcionar, vai dar tudo certo. E aí, quando eu caí dentro da guarda dela, só tive calma, paciência, fiz tudo o que eu tinha treinado durante esse camp todo. E aí, ergui, joguei, joguei para um lado, joguei para o outro. Eu acho que eu consegui fazer tudo o que eu precisava fazer. Eu acho que eu me impressionei comigo mesmo, com a minha melhora, a minha capacidade de evolução. chutar era uma coisa que eu não fazia muito. E hoje eu vi que o meu chute é muito forte, que ela chegou a cair no chão. Então, acho que isso é uma das armas que eu tenho que usar mais durante a luta. Mas a questão do chão, eu acho que eu vim muito bem preparada para tudo isso. Minha última pergunta, pode ser que você tenha gostado do chão. A questão do chão foi sobre o chão, que é algo que ela não queria acontecer. E a Jessica diz que quando ela estava no chão, ela percebeu que era fácil. E ela pegou ela e o chão. E quando ela caiu no chão, ela sabia que ela poderia lidar. E, sabe, ela conseguiu ver o quão ela está melhorando. E ela não é uma pessoa que geralmente tira. E ela conseguiu usar tira. E ela conseguiu usar tira. Então, ela conseguiu fazer muitas coisas que ela geralmente não tem feito. E adicionou no nosso arsenal. Minha última pergunta, pode ser que você enfrente a Jennifer Maia, caso ela se torne campeã. E se o UFC te der o tire shot? Como é que você vê esse combate? Seria muito interessante, né? Porque antes de eu entrar no UFC, eu já tinha lutado com a Jennifer e eu perdi. Então, assim, na época ela disse que foi uma das lutas mais duras que ela fez na carreira. Então, acho que seria uma boa revanche. Seria muito legal poder lutar com ela de novo, né? Acho que daquele tempo para cá eu evoluí muito, assim como ela. Então, acho que seria uma luta muito interessante. Por isso que eu acho que estando nessa categoria, tem muita coisa válida, né? De estar nessa categoria, né? Eu posso lutar contra a Valentina. Eu posso lutar contra a Jennifer Maia. Seria uma revanche. Então, tem muita bala na agulha aí para me usarem onde precisarem. A questão da possibilidade de cair Jennifer Maia. Se ela ganha a fome e a Jessica ganha a fome, e a Jessica tira a fome antes. E a Jessica disse que, você sabe, eu já perdia antes de ela, antes de ir na UFC, então vai ser interessante ir lá. Eu sei que eu tenho melhorar. A Jennifer tem melhorar. Então, é o ponto. Você sabe que há muitas coisas que fazem sentido, que fazia Valentina e fazia Jennifer Maia. Então, é um bom adicionamento da divisão.